Olá, meu nome é Demófris, eu sou professor de matemática e este é um vídeo sobre noções de lógica. Nesse vídeo eu vou resolver uma questão. Acompanhe o enunciado. Durante uma conversa de barra, seis professores discordaram sobre quais times foram campeões cariocas em três anos remotos, A, B e C. Seus palpites estão na tabela a seguir. Veja a tabela aí com calma. Pause o vídeo se for necessário. Ok. Verificou-se depois que cada um havia acertado ao menos um palpite. Pode-se garantir que os campeões nos anos A e C foram respectivamente, aí você tem os índices. Ok. O mais importante nesse enunciado é a parte que diz assim. Cada um havia acertado ao menos um palpite. Cada professor acertou pelo menos um palpite. E isso vai ser fundamental na resolução da questão que você acompanha agora. Beleza. Observe como é que eu vou resolver agora. Suponha que o André tenha acertado que quem ganhou foi o Flamengo no ano A. Alguém acertou junto com ele? Não. Se ele tiver acertado o Flamengo no ano A, será que ele pode ter acertado o Flamengo no ano B? Vamos ver. Se ele tiver acertado o Flamengo no ano B, quem acertou junto com ele foi o Marcelo. Ok. Mas se ele tiver acertado o Flamengo no ano A e o Flamengo no ano B, o que acontece? O Celso, que disse que era o Botafogo no ano A e o Botafogo no ano B, errou. Então, obrigatoriamente, o Flamengo foi campeão no ano C. Ok. Mas aí o Nazareno disse que Fluminense e o Botafogo ganharam nos anos A e B. Ele errou. Então, o Botafogo teria que ter ganho no ano C. Por quê? Por que eu estou concluindo isso a respeito do Celso e a respeito do Nazareno? Porque cada um acertou pelo menos uma vez. Certo. Mas daí o Flamengo e o Botafogo teriam sido ambos campeões no ano C. Pode? Não pode. O erro veio de onde? De alguma suposição que a gente fez. Então, vamos trocar aqui em vez de Flamengo para o Botafogo, para ver o que acontece. Ok. Uma vez que o Flamengo tenha ganho no ano A, suponho que o Botafogo tenha ganho no ano B. Então, quem acertou foi o Celso. E o Nazareno. Ok. Mas daí, o Ivan, que teria errado no ano A e no ano B, garantiria que o Flamengo ganhou no ano C. E o Marcelo, que errou no ano A e no ano B, garantiria que o Fluminense teria ganho no ano C. Contradição, porque dois times não podem ser campeões num ano só. Então, vamos trocar aqui o Botafogo e botar outro time para ver se dá certo. Ok. A gente já tentou o Flamengo e já tentou o Botafogo. Então, vamos tentar agora o Fluminense. Será que o Flamengo, tendo sido campeão no ano A, o Fluminense pode ter sido campeão no ano B? Vamos dar uma olhada. Nesse caso, o Nazareno, que errou no A e errou no B, garantiria que o Botafogo ganhou no ano C. E o Marcelo, que errou no A e errou no B, garantiria que o Fluminense teria ganho no ano C. Dois times diferentes não podem ganhar no mesmo ano. Conclusão, se o Flamengo tivesse sido campeão no ano A, não importa qual time de escolha para ser campeão no ano B, sempre vai gerar uma contradição no ano C. Daí, a gente pode concluir que o Flamengo, de jeito nenhum, pode ter sido campeão no ano A. E a gente passa a analisar agora a possibilidade de o Botafogo ter sido campeão no ano A. Então, vamos lá. Suponha que o Botafogo foi o ano no ano A. Nesse caso, acertaram o Celso, Marcelo e André Luiz. Se o Botafogo foi campeão no ano A, será que o Flamengo pode ter sido campeão no ano B? Vamos ver. Aqui quem teria acertado? O André Luiz. E o Marcelo. Beleza. Mas aí, ó, dessa linha a gente concluiria que o Botafogo teria sido campeão no ano C. E dessa linha a gente concluiria que o Flamengo teria sido campeão no ano C. Dois times diferentes. Então, não pode contar a lição. Então, vamos tentar agora, afirmando que quem foi campeão no ano B foi o Botafogo de novo. Beleza. Nesse caso, quem acertou foi o Celso e o Nazaré. Dessa linha a gente poderia concluir que o Flamengo teria sido campeão no ano C. E dessa linha a gente pode concluir que o Botafogo foi campeão no ano C. Com tradição, dois times diferentes não podem ser campeões no mesmo ano. No mesmo campeonato. Ok. E se o Botafogo foi campeão no ano A? Será que o Fluminense pode ter sido campeão no ano B? Vamos ver. Aqui. E aqui, campeão. Daí, dessa linha a gente concluiria que o Botafogo foi campeão no ano C. E dessa linha a gente concluiria que o Botafogo foi campeão no ano C. Alguma contradição? Nenhuma. Então, o item A é o qual era? Botafogo, campeão no ano A. E Botafogo, campeão no ano C. Data para a gente dizer que quem foi campeão no ano B foi o Fluminense. Se você for uma pessoa que gosta de pensar, você deve estar se perguntando aí. Por que ele ainda não analisou o Fluminense como campeão no ano A? E viu se dava certo? Bom, a gente já viu que Botafogo no ano A e Botafogo no ano C dá certo. Inclusive, nesse caso, o Fluminense é o campeão no ano B. Mas, vamos ver se não daria certo também com o Fluminense campeão no ano A. É só fazer o teste. Imagina que o Fluminense foi o campeão no ano A. Então, pronto. Esses dois camaradas acertaram. Será que daria certo o Flamengo no ano B? Ou geraria contradição? Bom, vamos lá. Dessa linha, a gente concluiria que quem deveria ter ganho é o Fluminense. E dessa linha, quem deveria ter ganho é o Flamengo. Contradição. Dois times diferentes. Dois times diferentes. Certo. Mas, será que não daria certo o Fluminense campeão no ano A? E o Botafogo campeão no ano B? Será que não daria certo o ano B? Botafogo. Dessa linha, quem teria ganho é o Fluminense no ano C. E dessa linha, quem teria ganho é o Botafogo no ano C. Contradição. Então, não pode ter o Fluminense campeão no ano A e o Botafogo campeão no ano B. Aí, você que já entendeu como é que eu estou fazendo, deve estar falando aí. Agora, ele vai variar Fluminense campeão no ano A e Fluminense campeão no ano B. Isso mesmo. E verificação da contradição, né? Bom, dessa linha, quem deveria ter ganho no ano C é o Fluminense também. E dessa linha, quem deveria ter ganho no ano C é o Fluminense, contradição. Então, fixado o Fluminense no ano A, não importa qual time a gente escolhe para o ano B, sempre vai gerar uma contradição. Fixado o Fluminense no ano A, não importa qual time tenha ganho no ano B, sempre gera uma contradição. A única maneira que não gera contradição é quando o Botafogo é campeão do ano A, o Fluminense é campeão do ano B e o Botafogo é campeão de novo no ano C. Dessa maneira, não existe contradição. Das outras, sim. Então, a única possibilidade é Botafogo campeão no ano A, Fluminense campeão no ano B e Botafogo campeão no ano C. Mas a questão só pede que você diga quem ganhou no ano A e no ano C. Então, Botafogo e Botafogo. É isso aí. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.